Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e passando aqui apenas para avisar vocês que a Binance está disponibilizando rendimento na moeda Radiante Capital que está sendo um proporcional de pelo menos 4,94% no rendimento anual, proporcional aos dias que falta para a campanha acabar então para você participar, basta vir aqui na parte superior esquerda na Binance, lembrando que você não tem conta ainda, o primeiro link na descrição e você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade, então você vem aqui na parte superior esquerda, vai em Launchpad e daí aqui vai ter o Launchpool da RDNT, então você vai clicar aqui em fazer stake agora eu falei 4,94% né, já subiu, mas daqui fica oscilando então como você pode ver, você pode clicar aqui em fazer stake, eu no caso não tenho, TUSD para fazer stake daí eu tenho como rendimento 5,05% se eu decidi participar desse rendimento é aproximadamente esse valor aqui anual eu posso clicar em stake, deixa eu ver aqui BNB, ah BNB ele me habilita porque eu tenho uma marrequinha ó, daí você põe a quantidade que você quer e clica em stake, tá se você fizer stake em TUSD, você consegue de lucro aí um valor maior né, mais de 5% e fica oscilando dentro dessa faixa se você colocar em BNB, ele vai te render 2.08, 2% mais ou menos aproximadamente então vale mais obviamente TUSD né daí você pode fazer o stake a hora que você quiser quando você quiser sacar o valor da moeda que você depositou basta clicar aqui em resgatar, quando você quiser sacar suas RDNT basta você clicar aqui em resgatar recompensas ou no caso já fazer a operação direto, tá então como que vai funcionar esse rendimento? são 40 dias, mas eu já peguei com um bonde andando, só fui ver agora então tem mais 19 dias aí pela frente então é esse proporcional de 4 e pouco ou 5 ao ano né daí você divide pela quantidade de dias que falta na verdade você dividiria por 365 e multiplica por 19 que são os dias restantes eu especificamente, como já utilizo o BNB Vault eu já estou lucrando com isso né, cadê aqui eles não tem o BNB Vault deixa eu vir aqui em carteira para vocês darem uma olhada vamos vir aqui em BNB ó, interessante que essa moeda fiz uma breve análise dela é um projeto bacana viu, de verdade ok, earn BNB Vault é que o site mudou um pouquinho, não estou reconhecendo uma coisa ou outra mas está aqui ó, como eu já faço stake automático de BNB por consequência eu já ganhei uma merrequinha por ano né, é uma coisa de menos de 0,5% mas daí somi esse menos de 0,5% com todos os projetos é que eu for participar né daí eu já participei uma porrada de projeto aqui ó isso tudo aqui é que eu ganhei sem fazer nada tá, é só porque eu tinha BNB guardado aqui no stake da Binance então de mesmo modo você pode sempre deixar um pouco de BNB aqui e você não precisa nem ficar atento aos projetos você já participa automaticamente de todo o launchpool que eles fazem né, como o mercado está querendo dar uma levantada então novos projetos muito provavelmente vão surgir com mais frequência essa Radiant Protocol, só para você ter uma ideia ela é Layer 0, tá então ela, você tem por exemplo a blockchain do Bitcoin, do Ethereum que servem de base para você realizar transações então existem muitos tokens que são desenvolvidos na layer, na camada do Ethereum por exemplo ele está meio que submetido a blockchain do Ethereum já essa Radiant Protocol, ela é Layer 0 isso significa que dentro dela não só tokens podem ser quest mas blockchains inteiras podem ser feitas então, enfim projeto bacana, tá eu acredito que vale a pena a gente dar uma analisada nela eu não posso falar que vale a pena investir porque depois vem a ICVM vem o órgão regulamentador aí falando que eu estou dando dica de investimento mas eu acho que vale a pena você dar uma analisada no projeto parece ser legal pra caramba, tá certo? muito obrigado aí e até mais